Salve, salve aí galera! Beleza? TH aqui com mais uma dica breve de Ashen. Hoje vou mostrar pra vocês como encontrar e matar o Brutamonte que se encontra ali perto da região do Descanso de Nômade. Essa ação aí gera uma conquista de 17G, então pra quem está querendo militar o game será de grande ajuda, galera. Primeiramente, a gente tem que partir aqui do Descanso do Nômade, é óbvio. Você precisa ter habilitado aí os caminhos sombrios. No vídeo anterior eu mostrei aí como faz para habilitar os caminhos sombrios. E seguir por esse caminho que eu estou fazendo aqui. Até chegar ali, se vocês poderem observar, no topo daquela pedra está a estátua ali do Caminhos Sombrios. Então é só mirar ali a lança, né? Que você precisa ter, opa, errei. Mirar mais uma, errei de novo. Aí agora, aí, acertei. A gente atravessa o rio. E é bem facinho, só descer aqui por essa pedra e seguir ali o caminho adiante. Aqui a gente já vai ver a localização dele. Ele é aquele maior que está ali, que eu marquei agora. Aí é só matar ele, que a conquista será desbloqueada sem nenhum problema. Eu já ganhei essa conquista, mas é só seguir esse passo que vocês vão conseguir desbloqueá-la também. Beleza, galera? Então até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí na bagaça, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Tamo junto, TH, se despedindo aqui. Fui!